cara, cadê o Tad? que bonito ele fala galerinha do canal Girafinha Curiosa eu tô aqui com os filhotinhos de PX0 ó, como é que eu tô chorando eu trouxe eles aqui tô fazendo um vídeo com eles aqui dentro do carro gente, que é muito barulhento lá fora e a riqueza tá ali latindo querendo eles então gente, eu vou fazer uma série de vídeos aí pra tirar a curiosidade de vocês, qual o valor do PX0? o valor do preço do PX0 filhote gente, o valor do PX0 olha que garcinha tá do PX0 filhote varia de preço vocês podem comparar aí que varia de preço varia de preço entre R$600 a R$2.000 o valor do PX0 então vai de R$600 né de R$600 a R$2.000 o filhote de PX0 eita querida mamãe isso aqui é os filhotes, tá? da riqueza olha, olha tá chorando que riqueza, gente ela consegue pular o mu olha olha tá chorando tá chorando querida mamãe, gente é só a gracinha, gente os filhotinhos de PX0 olha que mamãe olha a mamãe meu Deus tá achando que é o peitinho da mamãe gente, eu vou estar tirando aí a dúvida de vocês eu sei que vocês têm várias dúvidas então essa é a primeira dúvida da série né dos vídeos que eu vou fazer qual o valor do PX0 filhote então vocês já sabem então que é de R$600 a R$2.000 se vocês estiverem gostando aí comenta aí qual as suas dúvidas aqui já tem 10 dias eu vou estar tirando várias dúvidas de vocês aí vocês que amam filhotes quer ter seu filhotinho então eu vou estar tirando as suas dúvidas aí vocês podem comentar aí tá, gente olha que gatinha é fofo demais é fofo demais que gatinha são cachorrinhos muito dócil mas muito valente até olha isso, tá, gente eles enfrentam cachorro duas vezes maior do que eles chamando mamãe então é isso aí, gente até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado aí um eu não eu não não eu pari quem não quer ter um filhotinho desse gente lá pela mãezinha deus cuidar deles tchau tchau tem um bravinho aqui rosnã tem um rosnã aí eu acho que é o pretinho que está usando agora calmo calmo tchau tchau um ہم yang este estava